O Sinti Piauí convoca os trabalhadores em educação básica da rede estadual para a Assembleia Geral com indicativo de greve. Dia 11 de abril, às 10 horas, no clube do Sinti Piauí. O governo se recusa a dialogar com os trabalhadores em educação. Continuamos a defender uma educação pública de qualidade. Os rumos da luta pela valorização serão definidos na Assembleia Geral. Merecemos respeito. Os Sinti somos nós. Nossa força, nossa voz. Merecemos respeito.